as ações e tal mas assim, eu consigo fazer uma lista com 100 itens que ele precisa gastar nele mesmo antes de comprar mais ação da Vale, mais ação de Petrobras, tentando adivinhar o fundo tá, então o conselho que eu dou para o Silva é cara, esqueça oportunidades de ganhar dinheiro se alguém vier na sua casa, se alguém vier bater na sua porta, dizer assim caramba, eu tenho uma oportunidade aqui que vai triplicar o seu dinheiro 99% das vezes, quando alguém bate na sua porta te oferecendo algo vai dar merda você pega esse dinheiro, eu não sei o que você faz, não sei o que você trabalha, mas com certeza tem alguma coisa alguma capacitação, algum evento, alguma viagem para você ir ou alguma mulher para você comer com esse dinheiro não diretamente